O bom é saber, aprender se informar, como se manter, viver bem, trabalhar Abra o olho, veja o saber, abra a mente, procure se conter Olha o próximo, esse rap é pra você, um cara me chamou para trabalhar Em uma fazenda e eu pude contemplar a miséria e a ganância Quem tinha por lá o fazendeiro era rico, fui ludibriado no bico O gato me enganou, eu fiquei no peso, isso trabalhei um mês Ainda fiquei devendo, não tive nenhum saldo, nem votei Um referendo, batalha, deu pra viver, eu estava, era morrer O bom é saber, aprender se informar, como se manter, viver bem, trabalhar Abra o olho, veja o saber, abra a mente, procure se conter Olha o próximo, esse rap é pra você, olha o próximo, esse rap é pra você Trabalhei a morrer, padeci do coração, mal dormida, péssima alimentação Fortes, maus-tratos, açude e repressão, eu estava no buraco triste da escravidão Me matei o mês inteiro, não saldei nenhum tostão O trabalho escravo, assola as capitais, os estados e as cidades Vá na banca de jornais, sempre ganha borda, essa falta de respeito Essa maldade, esse grande preconceito, pare, stop, escute, irei falar Pare meu brother, vamos nos conscientizar, CPT está aí, muitos homens competentes O mundo é uma escola, o saber andar com a gente, denuncie, não jogue a repressão Se em boa, conheça a questão, nossa história, não comece em uma escola Mesmo não sabendo ler, você tem uma cachola Da vida somos professores, estamos prontos a qualquer hora O bom é saber, aprender se informar, como se manter, viver bem, trabalhar Abra o olho, veja o saber, abra a mente, procure se conter Olhe o próximo, esse rap é pra você, olhe o próximo, esse rap é pra você Não somos os melhores, nem somos ajudarias Somos pobre, preto e branco, querendo moradia Temos sede de trabalho, respeito, dedicação, vivemos com dignidade Sem temor, sem repressão, longe do trabalho, estava fora da escravidão Merecemos respeito, somos simbol cidadão Não venho me enganar, se fazendo de cordeiro Não venho escravizar, o meu povo brasileiro Que sonha, que luta, em busca do progresso Com certeza, viver bem, curtir o seu sucesso Diga não ao trabalho, escravo confusado Preserve sua vida, escute o meu regado Eu te fiz livre, não venda a liberdade Sendo escravo dos senhores de mercado O mundo está cheio de maldosos engravatados O bom é saber, aprender, se informar Como se manter, viver bem, trabalhar Abra o olho, veja o saber Abra a mente, procure se conter Olhe o próximo, esse rap é pra você 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 Não vou sair do campo pra poder ir pra escola Educação do campo é direito e não esmola Não vou sair do campo pra poder ir pra escola Educação do campo é direito e não esmola O povo camponês, o homem e a mulher O negro que lombola com seu canto de afoxé Tipo, naika, eté, bastanheiros e seringueiros Pesqueiros e bolseiros, nesta luta estão de pé Não vou sair do campo pra poder ir pra escola Educação do campo é direito e não esmola Não vou sair do campo pra poder ir pra escola Educação do campo é direito e não esmola Cultura e produção, sujeito da cultura A nossa agricultura pro bem da população Construir uma nação Construir soberania Pra viver um novo dia com mais humanização Não vou sair do campo pra poder ir pra escola Educação do campo é direito e não esmola Não vou sair do campo pra poder ir pra escola Educação do campo é direito e não esmola Quem vive da floresta, dos rios e dos mares De todos os lugares onde o sol abriu a fresta Quem a sua força empresta Os quilombos e as aldeias Vem a terra assim, venha, venha aqui fazer a festa Não vou sair do campo pra poder ir pra escola Educação do campo é direito e não esmola Não vou sair do campo pra poder ir pra escola Educação do campo é direito e não esmola Não vou sair do campo pra poder ir pra escola Educação do campo é direito e não esmola Não vou sair do campo pra rodear a escola É, vou sair do campo, é direita não, escola Canta, meninada, meninada, canta Canta, meninada, que a vida nos encanta Canta, meninada, meninada, canta Canta, meninada, que a vida nos encanta Vi uma estrela tão alta Vi uma estrela tão fria Quero uma estrela sozinha Luzindo no fim do dia Surdi na serra do fogo Com sapato de algodão O sapato pegou fogo Eu voltei com o pé no chão Canta, meninada, meninada, canta Canta, meninada, que a vida nos encanta Canta, meninada, meninada, canta Canta, meninada, que a vida nos encanta Menina dos olhos grandes Não olhes tanto pra mim Se não queres, meu amor Por que me olhas assim Em cima daquela serra Canta, meninada, meninada, canta Canta, meninada, meninada, canta Canta, meninada, meninada, canta Canta, meninada, que a vida nos encanta Canta, meninada, canta Eu subi sete batentes Avistei sete cidades Meu benzinho está tão longe Quem me mata de saudade Quer que eu faça com você Como eu fiz com a mãe do chão Fiz ela subir a serra Na ponta do meu facão Canta, meninada, meninada, canta Canta, meninada, que a vida nos encanta Canta, meninada, meninada, canta Canta, meninada, que a vida nos encanta Lá no fundo do quintal Tem um tacho de melado Quem não sabe, canta a verso É melhor ficar calado Você me mandou cantar Pensando que eu não sabia Hoje eu soube nesse cigarro Canto sempre, todo dia Canta, meninada, meninada, canta Canta, meninada, que a vida nos encanta Canta, meninada, meninada, canta Canta, meninada, que a vida nos encanta Canta, meninada, meninada, canta Canta, meninada, meninada, canta Canta, meninada, que a vida nos encanta Tchau, tchau. Tchau, tchau.